Não é décimo quarto, não é revisão do artigo 29, é sim a melhor notícia de 2022 para os aposentados e pensionistas do INSS. Confira logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal do grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados e pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E é o seguinte, temos hoje com certeza a melhor notícia de 2022 para aposentados e pensionistas até que enfim foi feito justiça. Do que você está falando, Fernando? Posso pedir para você só aquele like, deixar aquele joinha esperto aí para a gente explodir esse vídeo? Posso deixar? Então, muito obrigado por ter deixado o seu like. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Olha só, aposentados e pensionistas do INSS e demais trabalhadores que tiveram descontos indevidos no crédito consignado, presta atenção, você que tem consignado principalmente, vão receber de volta o dinheiro pelo sistema de valores a receber do Banco Central. Fernando, eu já consultei e não apareceu nada. Calma lá, não é bem assim, não é para aparecer ainda. Olha só, a devolução, segundo a autoridade monetária, o Banco Central, valerá para os casos em que os recursos descontados em folha dos clientes de operações de crédito consignado em uma determinada instituição, mesmo após a portabilidade do crédito para outras instituições. Então, mesmo que você tenha feito portabilidade do seu empréstimo, que é muito comum, você provavelmente vai ter grana aí a receber das financeiras. Os valores serão liberados na segunda fase do resgate do dinheiro esquecido nos bancos, cuja consulta começará no mês de maio. Pessoal, a gente já trouxe aqui o passo a passo bonitinho para vocês fazerem. Eu vou deixar no final do vídeo aqui dois vídeos, um mostrando exatamente como você consultar e o outro para você fazer o seu acesso nível ouro ou prata no gov.br, porque vai precisar também. Dando continuidade aqui, a partir do dia 2 de maio, aposentados e pensionistas, servidores e trabalhadores que tiveram crédito consignado em algum momento ou notaram desconto indevido no empréstimo, poderão conferir se vão receber a 4 bilhões de reais a serem devolvidos nessa segunda fase. A consulta para saber se terá direito é feita no site valoresareceber.bcb.gov.br. Esse é o único site, tá pessoal? Por enquanto, a consulta não mostra valores a receber, apenas a etapa de liberação. Você entra lá e ele vai falar, você tem valor a receber e vai agendar uma data para você. Já essa parte do empréstimo, ela não está saindo ainda, vai sair na consulta a partir do dia 2 de maio e vai ser no mesmo esquema. Você vai entrar lá e ele vai dizer que você tem direito ou não. Se você tem direito, você vai sair já com o agendamento para voltar outro dia no site. É preciso informar o número do CPF e a data de nascimento do contribuinte. Herdeiros de aposentados ou trabalhadores com direito aos valores também vão receber esse dinheiro. A autoridade monetária estima que há cerca de 8 bilhões de recursos esquecidos e, em uma primeira fase de saques, prevê a devolução de 3,9 bilhões de reais a 27,9 milhões dos CPFs e CNPJs envolvidos. Ao acessar o site para conferir se tem algo a resgatar na primeira etapa, o sistema informará a data agendada para que o contribuinte possa solicitar o depósito do valor em sua conta. É preciso anotar o dia exato para que esse pedido, e nesse horário, que será nos períodos entre 4 da manhã e 14 horas da tarde, e o segundo turno, 14 às 24, justamente para não sobrecarregar o sistema e ele ficar limpinho e leve. Para receber o dinheiro, é preciso ter uma conta gov.br. Vou deixar aqui, no final desse vídeo, como que você vai fazer. Vou deixar os dois vídeos de sugestão, fique até o final. Um para consultar e outro para fazer o gov.br. Nível prata ou ouro? O que é isso, Fernando? É um nível de segurança maior. Todo mundo que faz o gov.br tem o nível bronze, mas para você ter um nível de segurança maior, você precisa migrar para o prata ou ouro. Não tem custo nenhum, basta você enviar sua selfie, biometria, tudo certinho. Quanto mais dados você informar, mais você vai subindo de nível. Quem acessa o meu INSS pelo site ou aplicativo, pode tentar mudar o selo da conta por lá também. No entanto, os sistemas, para aumentar o nível e conseguir o selo maior, têm apresentado alguma instabilidade. Portanto, muita gente está tentando. Informe seu CPF e CNPJ. No caso de pessoas físicas, informe a data de nascimento para as empresas e digite a data de abertura. Se houver valores a receber, o sistema informará de uma data para que você retorne ao site e solicite o dinheiro disponível a partir do dia 7 de março. Anote a data e o horário e volte no sistema. No dia agendado, volte ao site e use o seu login.gov.br para acessar o sistema, consultar e solicitar o resgate. Se perder a data, volte no dia informado para a repescagem, que vai cair num sábado. Vai ser o mesmo horário. Ele vai te dar ali o primeiro horário e depois vai estar escrito embaixo repescagem, caso você perca, e o horário também. Essa nova data será um sábado de repescagem. Caso não consiga resgatar, haverá nova chance em 28 de março. A primeira fase dos pagamentos dos valores esquecidos nos bancos começará no dia 7 de março. A liberação será feita conforme o calendário do Banco Central. Neste primeiro lote de pagamentos, os valores devolvidos são de contas, correntes ou poupanças que foram encerradas ainda com saldo disponível, tarifas e parcelas cobradas indevidamente, cuja devolução já estava prevista em termos de compromisso assinado com o Banco Central, cotas e sobras de quem participou de cooperativas de crédito e dinheiro de consórcios encerrados. No caso do crédito das cooperativas, um exemplo de quem pode receber é o ex-cooperado, que deixa a cooperativa antes da distribuição do resultado positivo anual ou que não busca a restituição de capital integralizado após o seu desligamento. Lembrando, pessoal, que você pode ter dinheiro a receber na primeira e na segunda fase. Você pode se enquadrar nos dois casos. Já nos consórcios, o dinheiro irá para os consorciados de grupo encerrado que não utilizou os respectivos créditos. A segunda fase de liberação dos valores terá dinheiro esquecido por outros motivos, segundo o Banco Central. Entre eles estão tarifas, parcelas ou obrigações em operações de crédito, cuja devolução não estava prevista em termos assinados com o Banco Central e contas de pagamento pré-pagas ou até pós-pagas encerradas com saldo disponível. Haverá também pagamentos em casos de contas mantidas em corretoras e distribuidoras de valores para registro de ativos financeiros dos clientes. Em muitos casos, há cobranças de tarifas duplicadas que também serão devolvidas. Dados do Proconto São Paulo mostram que as reclamações contra o crédito consignado tiveram uma forte alta nos anos de 2020 e 2021 em plena pandemia de coronavírus. Em 2021, houve 8.355 reclamações contra 6.502 em 2020, um aumento de 28,5%. Já entre os anos de 2020 e 2019, a elevação foi bem maior, 159%. No ano de 2019, antes do início da pandemia, o Procon havia registrado 2.505 queixas sobre o consignado. Em 2020, o total saltou para 6.502. Os dados do órgão mostram ainda que, neste mês de janeiro, já foram registradas 432 reclamações. Dentre os principais problemas relatados pelos cidadãos, estava a falta de autorização do empréstimo, especialmente no caso de aposentados do INSS. As queixas envolviam pessoas que não solicitaram os serviços e, mesmo assim, o dinheiro havia sido depositado na conta e as parcelas descontadas do benefício previdenciário. O crédito consignado do INSS é uma modalidade de empréstimo controlado pelo Conselho Nacional de Previdência Social, no qual as prestações são descontadas diretamente do benefício do INSS. A margem consignável assegura que o empréstimo não comprometa a maior parte da renda dos aposentados. A gente teve um aumento durante a pandemia dessa margem, mas ela já retornou esse ano. Atualmente, é possível comprometer 35% da sua renda previdenciária mensal com crédito, sendo 30% para empréstimo pessoal e 5% para cartão de crédito. As taxas de juros são de 2,14 até 2,14 ao mês para empréstimo e de 3,06 ao mês para cartão de crédito. Então é isso pessoal, fiquem de olho, o segundo lote, aposentados e pensionistas com empréstimo consignado, seja ativo, seja inativo, que já passou, que já se encerrou, vão ter direito a essa grana aí, a de ser devolvida pelos bancos, certo? Ainda ficou com dúvida? Você que é inscrito no canal pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo. Transcrição e Legendas Pedro Negri